E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para fazer aqui galera, mais uma vez uma arena no canal. E dessa vez uma arena galera, temática. E até uma questão aqui é fazer uma arena apenas com cartas de uma posição só. No caso vai ser, mamãe mandou eu escolher este daqui, mas como eu sou teimoso, eu vou escolher este daqui. Ok, beleza. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Então nós escolhemos aqui o do canto esquerdo da tela, da direita, olha só a esquerda. Beleza, no big game está certinho. Então nós vamos pegar as cartas do canto direito galera aqui, que por acaso estão sendo as piores no momento. Acho que essa carta aqui seria melhor. Vou até a galera dizer para vocês qual seria o pique certo e o pique galera que estamos fazendo. Não é porque o pique que estamos fazendo, é bem óbvio, é sempre da direita. Já que é uma arena temática de resultado que vai ser uma porcaria, provavelmente. Mas eu vou dizer para vocês o pique certo aqui. Vai depender também, na verdade, da curva como o deck está. E como estamos fazendo da maneira errada, não vai dar para saber essa curva direito. Mas ok. Então desconsiderando a curva, apenas considerando o pique por si só, o pique isoladamente, eu vou falar para vocês qual na minha cabeça seria o melhor e qual que eu vou fazer. Acho que aqui seria o horror ciclópico, mas eu vou pegar a força da natureza, porque está óbvio. Aqui isso aqui acho que seria interessante. Talvez fosse o melhor, isso aqui. Isso aqui não é tão ruim, entretanto, também. O ursinho no meio poderia ser interessante. Isso aqui é a melhor das três. Dessa vez é a melhor. Acho que dessa aqui seria o Psycotron. Mas o Senhor da Guerra não é tão horrível. Dentre esses três seria o Kraken, mas o Org, né? Aqui acho que seria o Espiritador, mas vai ser a Arqueira, logicamente. Aqui seria com certeza o Cavalga Cordo, mas vou pegar o Rob Globlin, galera. Rob Globlin. Rob Globlin. Desses três aqui, acho que a garra é o melhor toque de cura. Mas é um pique muito ruim esse. Criar de Nozote. Acho que seria a marca aqui. Acho que seria a marca aqui. Guardiã da Lua. Seria com certeza o Combatente. Eu deveria ter feito ela na esquerda, eu acho. Ok. Dentre esses aqui seria o Arrotalô. Da esquerda está muito bom, galera. Não estou entendendo isso. Um Bombardeiro muito louco. Acho que a gente vai pegar. Dentre esses três seria o Cavalgante de novo. A esquerda agora é o momento, né? Está certinho. Eu acho que dentre esses três seria o Cavaleiro também. O melhor dos três piques. Aqui já é o do meio. Aqui já é a cruzada. Vamos pegar o Patriarca. Vamos pegar o Patriarca, que é o mais lixoso dos três. Aqui de novo. Esses dois são melhores. O Coral e o Coletiro no meio é o melhor dos três. Mas vamos pegar o pior. Que é o Falco da Drago Grotesco. Esse aqui não é tão ruim. Esse aqui é horrível. Acho que o melhor seria esse. Mas tudo bem. Vamos lá. Esse é o melhor dos três? Ah, esse aqui é digno. Talvez isso fosse melhor, mas depende muito na curva. Acho que normalmente o Golem é o melhor mesmo. Ok, até que enfim, né? Aqui com certeza a patada, né? Mas vamos deixar para lá, né? Dentro desse... Esse pique, galera, fede muito. Então, dentre esses três aqui... O Carabineiro é ruim, mas é um ruim até aceitável. O melhor é que é a cruzada. O turno três está interessante, né? A curva está bonita. Furiante de Magma. Bolado para cacete. Ok. Vamos... Guardião. O turno dois eu não tenho. Curioso isso. É um novo estilo, galera, de deck. Para que o turno dois? Ah, arranjou o turno dois por quê, Diogo? Por quê? Para estar precisando disso. Mais um turno três, galera, porque não quer demais. Mais um turno três, porque não quer demais. Eu esqueci de falar, galera, para o pick certo nas últimas. Mas, enfim. Tá aí, galera. Nosso deck temático horroroso, galera. Horroroso. Eu não sei se eu vou conseguir ganhar uma aqui, sinceramente. Não sei. Vamos terminar nesse vídeo. É bom, galera, que a gente não faz nem dois vídeos com esse deck, né? Não faz nem dois. Só faz um. Só faz um e termina. Só faz um e acabou. Acabou o sofrimento. Vamos lá, então. Agora, arena temática. Eu estou pensando em fazer o seguinte, galera. E arenas aqui no canal. Não vou colocar nenhum prazo para elas, mas eu vou tentar fazer assim. Uma arena temática e uma arena convencional. Não sei se eu vou conseguir, porque a arena temática gasta pó. Ela gasta ouro, no caso, né? Pó ela não gasta, mas ela gasta ouro. Ela não renova o seu ouro, né? Porque normalmente não renova. Porque você vai se dar mal na arena, então você não vai conseguir o seu ouro de volta. O que é um problema, né? Então vai dificultar um pouco para fazer outras arenas futuras, quando fizer arenas assim, porque ela não vai me dar o meu reembolso, por assim dizer, né? Então vai ter essa dificuldade. Mas, caso dê, galera, para... Ih, acho que bugou aqui a procura. Estou estranhando. Não está demorando demais. Mas, e quando fica assim rapidinho toda hora, é porque bugou mesmo. Ai, caraca. O deck era tão bom, galera, que o jogo nem acreditou. Não é possível que esse cara venha com esse deck na arena. Então, vamos bugar ali o bagulho. Acho que eu tenho que reiniciar, galera, aqui o Rerato Solano. Vamos reiniciar o Rerato Solano primeiro. Depois a gente retoma aqui com a areninha, beleza? Vamos lá. Ok, galera. O jogo bugou completamente. Completamente. Mas eu ganhei. Ah, ok. Vamos lá. Jogar mais uma. Que escroto, Rerato Solano. Eu quero só jogar o meu joguinho aqui. Eu não quero vitória gratuita. O deck não sai mais zerado, galera. O jogo não se presenteou com isso. Ai. Eu tenho visto, velho, que a minha conexão com o jogo tem piorado nos últimos tempos. Não sei se é a atualização recente. Acho que eu estava um pouquinho ruim antes disso. Mas está bem esquisita, galera. Minha conexão com o Rerato Solano. Ultimamente, acredito eu. Bom, vamos lá. Jogar mais uma aqui. Jogar mais uma, né? Jogar a primeira, galera, aqui. Fica difícil assim, né, jogo? Ok. Uma vitória. Uma vitória. Ai, desconhecido. Ok. Vamos lá, então, galera. Está desconhecido o cara agora. Será que vamos terminar esse jogo aqui? É um mistério, né? Vamos trocar as cartas todas. Quero pegar alguma custo 2? Eu nem sei, né? Eu só tenho uma custo 2. Ok. Veio o Hobby Globlin. Hobby Globlin. É Hobby Globlin só. Ok. Veio a custo 1 aí. Custo 0, hein? Posso fazer isso aqui face. Mas isso é horrível, né, galera? Não é porque a gente está com um deck horrível, que a gente vai jogar horrivelmente também, né? Vamos combinar com o deck nesse sentido. Nada me assusta. Ok. Ele me entregou isso aqui, basicamente. Talvez ele esteja pensando. Ele vai fazer uma carta custo 2 bolada. Vamos, então, evitar que ele faça carta custo 2 bolada. Vou dar um bichinho para ele. Mas mal sabe ele, né, galera, que eu não tenho nada para fazer no custo 2, né? Mal sabia ele que eu ia fazer isso de todo jeito. Então, melhora, né? Ok. Vamos lá. Moeda e treta. Moeda e treta, galera, sempre fica complicado, hein? Voltem para os seus lares. Vou jogar esse aqui, ó, galera. Olha esse aqui. Mas posso jogar esse aqui. É porque esse aqui troca ajuste. Vamos trocar com jogar o furiante. Ó, chupa esse furiante aqui na tua face. Olha, não tem como matar, galera, esse furiante normalmente, né? Ele tem algumas cartas que conseguiriam matar, mas não são tão típicas. Estamos confiando nisso. Vai dar o poder herói para bufar aqui com esse bichinho? Não parece uma boa player. Não sei se ele tem outra coisa para fazer. Ih, ele tem sim. Aí deu ruim. Aí deu ruim. Ou não. Ou não. Não estou ruim. Não estou ruim. Não estou ruim. Ok. Só ruim mesmo. Não horrível. Não foi horrível. Ok, a gente mata aqui, né? Essa carta é bizarra. O que a gente faz aqui? Joga o Robin Glob... Robin Globlin, Sons. Caraca, que turno ruim. Meu Deus. Ok. Vamos jogar esse aqui, vai. Porque não tem muito como bufar meu Robin Globlin mesmo. De jeito que joga aqui, galera, o Robin Globlin, então, nesse turno. É bom que se ele fizer uma mesa bizarra, eu já não tenho como retomar mais, né? Essa cartinha aqui é muito forte. Por um de mano, dois, três na arena, galera. É muito bizarro. Essa carta, ela já é boa normalmente, né? Mas na arena ela fica louca. De tão boa. Ok. E eu não tenho patada aqui, né? Eu acho que isso, galera, é uma derrota. Maybe. Talvez. Quem sabe. Acho que eu vou jogar isso aqui. Eu sei que isso aqui vai trocar muito fácil. Acho que vou comprar uma cartinha. Quero aquela chave de arco voltaic e vou dar aqui, um de dano e me curar. Olha aí. Beleza, a galera deu uma catarradazinha aqui, inclusive. Vamos lá, então. Pegar um pouquinho de vida aqui. Ok. Tá certo. Tá certo. O que é que vem agora? O que é que vem agora? Ih, não, cara. O que é isso? Que coisa chata. Ok. Que coisa triste. Que coisa triste. Vamos lá colocar isso e isso, então. Porque são dois bichos, eu faço isso aqui com umas quatro de vida. Hum. É porque isso aqui não morre pra nada, né? O que é que é mais chato? Um, dois, três. Ou quatro de vida num bicho só? Acho que é a mesma coisa, basicamente. O que é quatro, é? Quatro de vida e provocar. É isso. Tá certo. Achei que tinha clicado errado. Beleza, 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 beleza. Beleza na reprisa. Ok. Não é sério mesmo, cara? Precisa isso? Precisa isso com o meu deckzinho humilde aqui, cara? Tá humilde no negócio, tô fazendo uma arena temática que tu me manda a resposta perfeita? Pô, cara, pra que isso? Que violência. Ele tem letal dela aqui? Quatro? Não, acho que não. Não na misa, né, no caso. É quatro, oito, dez e treze. Tem faltando três aqui. Hum. Qual a melhor jogada? Acho que é isso. Poder heróico. Tem que ser face, né? Porque se eu bater num dos bichinhos, eu morro no próximo turno. Quer dizer, minha chance morrer aumenta. Beleza. Eu gosto de saque é que o poder heróico fez. Parece uma jogada bem sólida, né? Com certeza. Com certeza parece muito forte. Ok. Vamos ver o que ele vai fazer agora, galera. Essa jogada intimidadora que eu fiz aqui. Ai, ai. De novo isso? O deck dele tá bom, olha lá. Acho que foi a vitória que eu ganhei aqui. Ela me colocou contra o cara bom. Não era pra ter feito isso, Júlio. Um cara com o deck de fato bem feito. Ok. Achei que fosse pegar uns deckzinhos também tranquilosos aqui. Tranquilosos. De boinha. Tem como fazer isso aqui de uma maneira divertida? Ou só... Vamos jogar primeiro, galera, esse aqui que é bolado. Depois a gente dá, ó. Desistir. Porque esse aqui é bolado. A gente tem que jogar, galera. Esse aqui tem que jogar. Porque esse aqui é bolado. Depois a gente desiste. Ok. Vamos lá, então, pra próxima, galera. É bom que a gente não tá mais zerado nessa arena, né? Já alguma coisa. Com os poderes do Buggy e do Heratstone, a gente tá ganhando. Vamos lá, então. Tá ganhando o quê, né? Tá ganhando. Vamos lá, então, jogar. Ok. Mais um. Mas eu acho divertido. Não sempre, né? Porque a arena temática tem que ser o seu momento, né? Mas eu acho, de vez por outra, jogar com um deck esquisito. Claro que isso é mais divertido se a gente ganhasse, né? Uma partidinha. Seria mais legal. Mas é divertido jogar uma vez ou outra. Com a arena, assim, bem louca. Ok. Descompromissada de novo. Desconhecido. Caraca, ela tá muito bugada isso. Ok. Essa eu acho que é uma das melhores mãos que eu posso pegar aqui, ó. Vou deixar o fogo. Vou deixar a Arqueira. E tá. Ah, cartas de turno 3 é o melhor que eu posso, galera, querer, eu acho. Faz uma carta de 1 de vida. Perfeito. Obrigado, cara. Obrigado por isso. Olha, veio uma carta custo 2, galera. Existe isso no meu deck? Bom, como... Eu pensei em fazer moeda e isso. Mas no próximo turno eu faço mais nada. Vamos então fazer a sua Arqueira aqui. Que é melhor. Ele vai ser obrigado a fazer o poder heróico. Obrigado ele não vai ser, né? Ele pode não fazer se ele não quiser. Como ele não fez. Mas ainda é bom pra gente, porque... Aí eu posso bolar, né? Vamos bolar aqui, galera. Pensei em fazer isso com isso aqui, ó. Mas é meio grid, né? É meio grid. O negócio certo é fazer isso. Isso aqui. Agora a gente pensa o que a gente faz nesse turno. Hum... Pode fazer um bicho com 3 de vida aqui. Então isso aqui seria interessante... O 3 de ataque. Acho que eu vou meter, galera, o Orgain. Se ele não reane o bicho com 3 de ataque, o Orgain tá numa boa. Se tiver... Já não tá. Mas ok. Ó, não tem. Mas ele talvez tenha o óleo. Vamos ver. Não tem o óleo. Ele ia fazer alguma outra coisa, galera, aqui. Foi perceptível. Mas... Como ele... Por exemplo, um bicho com 2 de ataque, ele não ia fazer mais. Porque eu sabia que ele ia tomar na veiçuda. Então ele já, né? Ficou com medo ali. Então o Orgain furumfou. O Orgain furumfou aqui. Beleza. O que a gente faz esse turno? Não. Acho que eu vou... Ele vai trocar aqui. Com certeza. O que fazer? O que fazer? Uma boa pergunta. O que fazer? Posso jogar isso aqui aqui? Mas acho que a jogada certa é realmente sacrificar o Orgain aqui. Bater aqui. Bater o Orgain. O Orgain não é burro. Esse aqui é aqui. Eu pensei em fazer uma jogada agora um pouquinho mais. Deixar ele trocar e tal. Porque o Orgain tem valor, mano. Não vale a pena. Não vale a pena! Temos o Bombardeiro para ganhar esse jogo aqui, hein? Só digo isso. Só digo isso. Sangue para Dedé, ó. Posso jogar o Bombardeiro enlouquecido aqui para bater quantas aqui? Duas? Não, três. Três é demais. Três é difícil. Vamos bater aqui. Três é difícil num cara só. Nem o que eu confie, galera. No espírito jovial do meu Bombardeiro é difícil. Ok. A troca que eu queria que ele fizesse mesmo. Tomou cinco na beça, né? Já é alguma coisa. Já é só me tingue. Ok. Trogzor. Pode. Fique à vontade. Ok. Posso fazer, galera, o poder heróico aqui. Isso aqui vai ficar com três de vida, né? Se eu sacrificar. Três e quatro. É, acho que vou fazer isso. Primeiro que a gente compra uma cartinha. Usa isso. Vate aqui. Troca aqui para bufar as duas criaturas. Aí depois troca aqui. Com o nosso bicho vivo, pelo menos. Claro que ele morre próximo turno pela arma do cara, mas é a vida. Eu consegui fazer a troca favorável. É isso que interessa. Ok. Ok. Vai tomar três na beça também, de novo. Está tomando bastante na beça, né? O que é bom para a gente. Está precisando fazer algo extravagante aqui, ó. Fazer uma criatura gigante, pronto. É só isso, né? Não, fez uma extravagância ali. Ok. Isso aqui vai morrer, né? Porque ele meteu a extravagância ali dele. Vamos então jogar isso e isso. Deixa eu pensar. Isso aqui vai ser seis. De todas formas, ele vai matar aqui muito fácil. Acho que é mais válido fazer os dois bichos. Pensei em fazer o vulto ali. Acho que o vulto teria sido certo aqui. Porque esse vulto é meio problemático. Mas o dois, enquanto o dois, três é um pouco mais resiliente, né? Tá. Tá, beleza. Acho que não está muito beleza, não. Está preparando coisas para o próximo turno, hein? Está preparando coisas aqui. Perceba. Perceba a preparação das coisas. Eu vou querer, galera, bater ali. Então, vamos tacar isso aqui loucamente. Mas se eu tacar isso aqui loucamente, o que acontece? Não se eu faço foder, ó. E joga um 5 ou 4, né? Eu não acho que isso. Ok. Vamos bater aqui e aqui. E é isso. Por hoje é só, galera. Por hoje é só. Eu gosto de saquear. A boca nossa mesa não está nem tão para trás, né? O curioso é isso. Estamos jogando contra o deck, sério. Nós estamos tão para trás assim. Ok. Vai vir uma beiçuda de novo? Ok. Toda hora beiçando, hein? Toda hora beiçando. Isso aí foi ruim. Ele vai conseguir trocar aqui, ó? Vai com o eviscerar. Aí já foi ruim. Aí já foi esquisito. Foi esquisito para a gente. Cor ruim. Cor ruim. 6, 6. 12. 13. Evoque 3 arvorosos. Vale a pena isso? Joga isso aqui. 3 arvorosos e 2, 2. Ele vai ter que trocar todos, né? Basicamente. Acho que vale a pena isso aqui. A gente mete o 7, 4, galera. Porque o 7, 4 tem que trocar necessariamente, né? Claro que eu posso também comprar essa carta e morrer. Mas a chance é pequena. A chance é pequena. Estou com 17 cartas. Caraca, maluco. Olha aí. Fez o que devia fazer, né? Fez o que devia fazer. Eu vou ter que trocar ali com o 2, 2 para não morrer. Ele está com medo. Olha aí. É o poder, galera. Dos 2, 2 aqui. A gente pode até trocar a gente mesmo, né? Se a gente quiser aqui. Acho que é a jogada até certa. Eu compro 10 de dano agora. Não. Vamos jogar isso. Eu estou, galera, com medo disso aqui matar meus bichos. É, não faz sentido. A gente bate aqui. Bate aqui. Olha só, hein? Olha esse 7x7 bolado aí, galera. Vai dar um assassinar nele. Não é que ele segurou muita carta aqui. Sumiram até que não é ruim. Sumiram até que não é bad. Quebra crânio. Quebra crânio. Caraca, eu falei que tu tinha um deck bom. Já tinha o que eu disse. Que que é isso? Por causa de que todo esse deck certinho tem um quebra crânio. Wtf. Ok. Beleza. Tá certo, cara. Ele tem um sumir e um... Tá certo. E um quebra crânio. Vamos ver o que ele tem mais. Além disso. A gente sabe que ele tem um quebra crânio, galera. Beleza, então, galera. Vamos lá. Próximo jogo. Próximo vídeo. Agora vamos jogar aqui, na verdade. Próximo jogo. Próximo vídeo a gente vê o que acontece. Ver se a gente consegue, galera. Continuar ganhando mais alguma. Acho que vamos perder as duas próximas, galera. Mas essa vitória aqui foi surpreendente pra mim. Essa vitória foi realmente inacreditável. Mas beleza, galera. Muito obrigado a todos por acompanhar mais um vídeo aqui no canal. Em mais uma arena, galera. Dessa vida diferente, né. Temática aqui em Hearthstone. Até o próximo vídeo, né. Que deve sair amanhã, se tudo der certo, pelo menos. Onde jogaremos aqui a continuação dessa areninha. Tentando, galera, né. Nossa façanha de talvez um 3-3. Olha só, galera. Será um 12-0. 12-1. Até parece. Mas é isso, galera. Essa ideia aqui é muito ruim. Um grande abraço a todos. Obrigado mais uma vez pela companhia aqui. Quem puder deixar aquele gostei, eu agradeço. Quem puder compartilhar o vídeo com os amigos, eu agradeço mais ainda. E quem não estiver inscrito no canal, pode se inscrever aqui embaixo. Pra receber mais vídeos como esse e como outros. Que eu vier a trazer aqui no canal do Big Gamer. Então é isso, galera. Um grande abraço a todos. E fui!